O que é a Associação Pro Consumidor? O que é a Associação Pro Consumidor é apoiada por várias entidades privadas e por vários voluntários, inclusive por mim, que tem a honra e satisfação de fazer parte desta corrente do bem. Imprima o documento, leve para o credor e mostra a ele as verdadeiras condições pelas quais você pode pagar. Ninguém quer fugir dos seus compromissos, mas é preciso que neste momento tenhamos paz, tenhamos tranquilidade e avancemos pelo social. E só vamos fazer isso pregando as harmonias na relação de consumo.